Deixa eu botar esse cabra aqui que eu gosto Álvaro Lemos, Conterrâneo Chico, seu lascado, boa noite, me tira a dúvida Diga Vendo aí o Batman Hobby É inevitável fazer uma comparação com o seu canal E diversos outros, né A gente acaba sendo um seguidor de diversos canais E sempre fica pegando um pouco de informação de cada O que eu percebo é que Você não tem essa filosofia Mas em muitos, em alguns Na verdade, eu percebo que vale tudo por dinheiro O que você acha dessa filosofia de vale tudo por dinheiro Um abraço, seu lascado Eu gosto do Álvaro Álvaro é um querido amigo daqui de Salvador Porque ele além de ser um cara inteligente pra caramba Ele só faz Quando eu vejo que ele tem pergunta, eu gosto Você não sabe disso, viu Álvaro Mas tô aqui falando de público Quando eu vejo que tem pergunta sua Que não é as perguntas de brincadeira Quando é sério Eu sei que tem coisa boa Como essa sua pergunta inteligente Eu gosto muito de você Porque você é um cara crítico Eu vou corrigir esse seu pensamento Quer dizer, não vou corrigir Porque o pensamento é seu Você tem todo o direito de pensar o que você quiser Mas eu vou corrigir Não é corrigir Eu vou falar do meu jeito, tá Não acho que é tudo por dinheiro Mas tudo por acesso a algumas marcas Tudo pela oportunidade Não por dinheiro Eu não vejo Os meninos lá, o Batman e Robin Como mercenários Não vejo Não tenho amizade deles Não faço questão Não tenho nem perfil pra ser amigo deles Até porque os amigos que eles têm Não têm afinidade E os parceiros que eles têm Pior ainda Então Mas eu admiro o trabalho dos caras Os caras são honestos São mesmo São dois caras de bem, velho Eles não procuram treta com ninguém Então são uns caras do bem mesmo É mesmo Álvaro, você sabe que eu tô cagando pras pessoas Você sabe que eu tô nem aí Você me conhece um pouquinho Mas sabe como é que eu tô falando aqui Então eu não tenho nada contra os caras E também não tenho nada Pra ficar jogando confete Dizendo Ah, os caras são legais Eu não sou amigo deles Eu quero que se lasque Mas uma coisa tem que ser dita Eu não vejo no Batman e Robin Interesse De ganhar grana Ah, vamos ganhar dinheiro Vamos falar o que tiver que falar Não, eu não acho Eu não acho isso Eu acho que Eles acreditam no produto Eles têm parceiros Que são Eles têm parceiros Que eles têm uma relação muito boa Mas o que eu vejo É que é uma oportunidade Que eles entendem De ter acesso A lançamentos Quando a gente fala de Honda Yamaha A própria Royal Então assim Quando você critica De forma aberta Como eu tô aqui De franco atirador E de forma aberta E criticando tudo e todos Eu sou um crítico de motocicletas Eu encho a boca pra falar Porque eu sou conhecido hoje Como crítico de motocicletas Eu movimento meu canal Porque pessoas Elas querem saber a minha opinião Então eu sou um crítico De motocicletas Sim E um analista De mercado de motocicletas Isso eu posso falar Tranquilamente E sem modéstia Eu fiz o meu nome Baseado nisso E hoje O meu canal Ele é movimentado Através disso Eu lanço vídeos Falando de mercado Que nenhum Nenhum desses canais Tem coragem De lançar Porque eles acham Que é vídeo Que não dá visualização E eu aqui no canal Quando eu falo de Mercado Política Economia Bomba Qual outro desses canais Que você vê Falando de mercado de motos Nada Eles não tem coragem Porque eles querem falar De grafismo De motos Se dá pau na outra Ou não dá Top speed Não sei o que É isso que eles querem Mandando a contra Então aqui eu vou além Eu tenho um perfil De ir além Claro É o meu perfil Então eu não vejo os caras Eles Querendo dinheiro Eles querem oportunidade De acessar Lançamentos Acessar grandes marcas Ter uma boa relação Com essas marcas Honda Yamaha Você entende? Eu estou falando Do Batman e do Robin Então eu vejo eles De uma forma Muito tranquila E de dois caras Realmente Do bem É a minha visão Sendo que eu não sou amigo deles E nem quero ser Eu vejo dois caras Do bem mesmo Eles não têm Não são sacana Eles não são os caras sacana Ah vamos falar Vamos enganar as pessoas Não vejo isso deles Outros canais Eu conheço algumas pessoas De outros canais Eles têm uma relação De Relação comercial Em relação De trabalho Muito coesa com as binárias E aí Também eu não vejo Como uma relação Mercenária Eu não estou passando pano Eu digo que eu conheço Eu conheço por exemplo O Seco Mello Eu vou dar nome De um cara que eu admiro pra caramba O Seco Eu conheço o Seco Já conversei muito com o Seco Seco é um cara Que saca muito de moto E eu não vejo o Seco Como um cara mercenário Ele não é mercenário Ele tem uma relação Profunda com a Honda Profunda Então assim cara Eu acho que ele vai pensar assim Eu não vou quebrar Essa relação Em nome de uma treta Ele vai pensar nisso Entendeu Eu não vou fazer isso Então eu vou Me manter neutro Eu acho que ele pensa assim Eu nunca perguntei isso pro Seco Mas é um dos caras Que eu digo pra vocês Eu conheço o Seco Assim Já bati papo com ele Já conversei Saca muito de moto Não é pouco não Mas ele tem uma boa relação Com a Honda E isso traz frutos bons Pra ele Então eu acho que ele Ele não quer Ele não tá afim E é o direito dele Entendeu E eu vou citar só esses dois O Batman e o Seco O resto Eu prefiro não citar nada Porque aí Eu tenho uma opinião diferente Eu não tô afim de falar Um beijo Álvaro Você é sempre ácido Eu gosto disso Pode perguntar Que eu respondo mesmo Mas sobre esses dois caras Esses dois canais O Seco Melo E o canal do Seco E o Batman e o Robin Eu vejo como canais Muita gente acha O Seco é passador de pano Da Honda Não é isso não gente O cara Ele tem uma relação Com a Honda Que ele decidiu Não ficar Procurando cabelo em ovo Ele vai ficar Tendo uma boa relação Agora Assistam o Seco Bebendo da informação Que ele tem de moto É um cara Que saca muito de moto Muito mesmo E é um cara do bem Eu acho o Batman e o Robin É a mesma coisa São caras que são divertidos Eles tem um canal mais solto Tanto que eu assisti os caras Antes de fazer canal E antes E quando eu comecei O meu canal Eu assisti os caras Hoje eu não assisto Porque eu não consigo Não consigo assistir os caras Não consigo Mas Eu vejo os caras Também como dois caras Do bem Não vejo eles Como mercenários Nem Tudo por dinheiro Não acho Nem eles Nem o Seco É isso Eu estou dando nome Aos bois De pessoas que eu admiro Eu assisto o Seco Não assisto o Batman e o Robin Mas eu admiro os caras É isso Eu estou na real Para vocês É isso Eu estou na real 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 Eu estou na real